Fala aí galera, Jorginho aqui e hoje é o seguinte, aqui atrás de mim, olha aí, funcionando no PC ali, tá até apagado né Mas tá ali a B450M Pro Gaming, uma placa que foi muito vendida, que se tornou muito famosa, das B450M E recentemente né, recentemente não, já tem até um tempinho, mas ela ganhou duas irmãs mais novas Que são a B450M Pro 2 e a B450M Pro S E aí realmente fica muita placa né, fica um pouco complicado da gente entender qual é a melhor, qual é a pior, por que tem tanta Qual eu escolho para o meu setup, qual é que fica melhor para mim E hoje eu tô aqui para tirar essa dúvida, tô aqui para comparar os três modelos e mostrar qual pode ser o melhor para você que tá aí assistindo Inclusive, né, se você tá vendo esse vídeo aqui interessado em adquirir algumas das placas e vai importar Eu tô deixando aqui embaixo, na descrição do vídeo, alguns links do AliExpress Onde você pode comprar e dar uma ajuda grande aqui para o canal continuar produzindo conteúdo E para quem tá procurando uma resposta rápida, uma resposta seca, a melhor é a Pro S A B450M Pro normal, ela tá ali, ela é uma boa placa E a Pro 2 é a que menos faz sentido a existência, na minha opinião E por que isso, né, ou até mesmo se a melhor é melhor para você Eu falo logo logo, logo depois da vinheta, vamos lá? Então galera, já vamos começar o comparativo, mas antes disso, chega aqui pertinho, vem cá, vem cá rapidinho Você tá vendo esse vídeo aqui porque você tá buscando informações sobre placa mãe Às vezes você quer ver a de melhor custo-benefício ou a que se encaixa melhor no seu sistema E eu já trouxe e continuo trazendo muito conteúdo sobre isso aqui no canal Então se esse tipo de conteúdo interessa a você, se você gosta, curte esse tipo de conteúdo Se inscreve aqui no canal, é só um cliquezão que você dá nesse botãozão vermelho que tá aqui embaixo Totalmente gratuito e de quebra você dá uma força imensa para que eu possa continuar produzindo conteúdo A gente vai começar esse comparativo aqui seguindo a seguinte linha Da seguinte maneira, eu vou colocar as especificações da placa mais básica, em tese, que é a B450M Pro E aí eu vou comparar com a Pro 2 e com a Pro S Para poder a gente ver de forma escalonada os valores que cada uma traz e agrega ao sistema E eu vou começar aqui pelo painel traseiro O painel traseiro é uma das falhas, eu considerei assim, da B450M Pro Por que? Tem pouca porta USB Isso aí acaba fazendo um tanto de diferença Esse é um problema que parece ter sido ao menos parcialmente resolvido nas placas subsequentes Por que? Enquanto na primeira placa a gente tem duas portas 2.0, duas 3.0 Uma porta 3.1 e uma porta tipo C Foram adicionadas duas portas USB 3.0 a mais nos outros modelos Então você ganha a opção de ter duas portas USB 3.0 a mais O que já torna os modelos mais interessantes e ser mais robustos na parte de conexão Outra coisa interessante e que inclusive até comentei no comparativo com a Steel Legend É que a Pro normal ela tem uma entrada DVI e uma entrada HDMI Ela não tem DisplayPort E as duas placas subsequentes trazem isso Elas trazem portas HDMI como também trazem DisplayPort Deixando para trás o DVI e o VGA que são entradas mais antigas E acabam trazendo a Pro um tanto para baixo Outro upgrade que as placas Pro 2 e Pro S trazem em relação a Pro É o fato de ter um botão BIOS Flash Que permite que você ligue e atualize a BIOS do seu computador Sem sequer ter um processador Ou seja, você consegue ligar ele somente na fonte sem nada ali Colocar um pendrive, apertar aquele botão e aí atualizar a BIOS E olha, isso faz uma diferença enorme principalmente para quem está em transição de geração Às vezes tal placa não aceita processador a partir de tal geração Se não tiver a BIOS atualizada E esse botão é uma mão na roda É muito melhor ter do que não ter E numa placa intermediária como a B450 Ele acaba fazendo sim uma grande diferença Finalizando com o painel de áudio O painel de áudio da B450M Pro É igualzinho ao da Pro 2 Inclusive eu critiquei muito isso aqui Por conta de ter um bom codec de áudio E não aproveitar disso no painel traseiro E na Pro 2 você se mantém Aquele mesmo painelzinho mais simples ali Sendo que na Pro S a gente já tem aquele painel mais completo Com as entradas 7.1 e a porta ótica O que já é mais pedido Agora a gente vai passar para um ponto crítico Que é o ponto mais importante de uma placa-mãe Principalmente quando a gente fala de AMD Que é o VRM O VRM da B450M Pro Que inclusive foi muito elogiado por mim nesse vídeo que eu estou deixando aqui no card Que é o vídeo do review da placa É um ótimo VRM Sim, para o que a gente via nas placas B450M Ele estava no nível muito bom Não chegava a ser uma Tomahawk ou uma daquelas placas B450 Top Mas também ficava a uma boa distância de algumas placas intermediárias Como a Steel Legend que foi muito comprada E outras do mesmo segmento Ou seja, era uma placa que estava muito bem posicionada No quesito de fornecimento de energia para o processador Que é algo a se levar muito em consideração nessas placas E a B450 Pro 2 Ela simplesmente replica O VRM dela é exatamente igual ao da B450M Pro Não muda nada Nem sequer os dissipadores Os dissipadores que já eram bons Que foram mantidos Ele está ali A carenagem de plástico é exatamente igual também Na Pro 2 Não muda absolutamente nada em termos de VRM Em relação a B450M Pro Já a Pro S A gente tem aqui um salto que eu diria que é espetacular Ela ainda funciona naquele mesmo esquema De 4 mais 2 Afinal de contas o PWM permite a operação somente nesse sentido De 4 fases com mais 2 Porém Ela tem 10 componentes Ou seja, virtualmente são 10 fases E o melhor de tudo Essas fases são compostas de componentes DRMOS Então é um componente mais avançado Que dispensa a utilização daqueles MOSFETs de alta e de baixa E do driver MOSFET Você tem tudo isso unificado Numa peça melhor, mais concisa E com melhor eficiência energética Então aqui a gente tem um DRMOS SICK 639 de 50A Que são vistos inclusive em placas X570 Claro que com um arranjo um pouco diferente Nesse caso aqui ela está igual a algumas placas B550 da própria ASUS E muito próximo de uma placa X570 nessa questão de VRM Então, ou seja Isso quer dizer na prática Que essa placa B450 Ela aguenta tranquilamente um Ryzen 9 Isso é um poder de fogo imenso Visto que essas placas mais baratas Porque não é uma placa cara comparada com as outras As placas do segmento B450M Pro S Ela consegue ter um poder de fogo Muito próximo de uma X570 Ou até igual nesse termo específico A uma B550 Podendo aguentar um processador potente em overclock Diferente da maioria das B450 do mercado A gente viu isso na Tomahawk Que é uma placa espetacular E está vendo agora na Pro S e pouquíssimas placas desse segmento Consegue replicar o que essa placa faz E isso faz da B450M Pro S tão boa Realmente é uma placa que Se você está em dúvida entre as três Eu recomendo muito Mas muito a Pro S Muito por conta do VRM Claro que passar para a B550 pode ser melhor Sim, pode Porém, às vezes você está um pouco apertado de grana E não pode pagar o que uma B550 pede Então a melhor opção hoje de uma B450M Eu acredito que seja a Pro S Muito por conta desse VRM aí Passando agora um pouco adiante Falando de memória RAM É um ponto onde eu não vou me alongar muito Por quê? O suporte das três placas é exatamente o mesmo Ela suporta até 128 GB de memória RAM nominalmente Com uma frequência de até 4.400 MHz O que é ótimo Está acima também do padrão das B450 E convenhamos que não é algo que necessitava ser mudado Está mantido e está muito bom dessa maneira Então aqui a gente vai passar bem rapidinho E outra parte que a gente vai passar bem rápido É o suporte PCI Express As três placas elas têm o mesmo arranjo Com um PCI Express X1 e dois PCI Express X16 Sendo o primeiro slot, slot blindado Onde se recomenda colocar a sua placa de vídeo Então isso aqui se repete desde a Pro até a Pro S Sem nenhum tipo de diferença Diferente desses pontos que eu acabei de citar Um ponto onde a gente vê diferença Entre pelo menos uma das placas É a questão das portas SATA e das portas M.2 Ombas aceitam dois SSDs do tipo NVMe E isso é muito bom Porque algumas placas B450M apenas recebem um NVMe e um SATA Aqui a gente não tem essa divisão E nas duas primeiras Na B450M Pro e na Pro 2 A gente vê a presença de seis portas SATA Enquanto na Pro S a gente vê apenas quatro portas SATA Isso pode ser um diferencial dependendo do seu uso Se você não usa NVMe e dá preferência para usar apenas portas SATA Pode ser bom para você pegar uma das duas placas anteriores Mas geralmente não é o que acontece E aqui a gente tem um ponto muito interessante O que eu falar aqui para a Pro vai valer para a Pro 2 Porque são placas iguais nesse segmento E aqui onde você coloca um NVMe Você perde duas portas SATA Então você colocou um NVMe Sai a porta 6 e 5 Se você coloca dois NVMe Você perde a porta 4 e 3 Ou seja, se você utiliza dois NVMe Você perde quatro portas SATA E fica apenas com duas Isso na Pro 2 E na Pro normal Na Pro S é um pouco diferente E inclusive eu acho até um tanto melhor Fazendo o uso de um NVMe Você não perde nenhuma porta SATA Afinal de contas ela só tem quatro E quando você faz uso do segundo SSD do tipo NVMe Você não perde porta SATA Ela desabilita a segunda porta PCI Express Ou seja, aquele slot X16 que está lá embaixo Geralmente o que ninguém usa Porque geralmente quem usa ali é para colocar uma segunda placa de vídeo E as placas de vídeo elas estão caindo cada vez mais em desuso O uso de duas placas de vídeo Porque dobra tudo menos o desempenho Então aqui você desabilita a segunda porta PCI Express X16 Para ter um NVMe E se mantém com quatro portas SATA Eu acho isso muito bacana Do ponto de vista principalmente De quem quer usar dois SSDs do tipo NVMe Quem usa um SSD do tipo NVMe Nas outras duas plataformas Vai acabar dando na mesma coisa Porque quando você colocar Você vai ter quatro portas SATA Exatamente igual a Pro S Eu daria esse ponto aqui para a Pro S Mas, mais uma vez Depende muito do seu uso Se você não utiliza a M.2 As outras duas placas Elas vão acabar sendo melhores Passando da frente Agora eu vou tocar em outro ponto crítico Que é a questão do áudio Quando a B450M Pro foi lançada Ela tinha um diferencial muito grande Que é a questão do áudio dela ser melhor Do que a maioria das concorrentes Enquanto as concorrentes A maioria usa o ALC897 Ou 820 Ela utilizava um codec S1200A Um codec de áudio superior Que traz um áudio de melhor qualidade Porém, ela peca no painel traseiro Porque ela não traz aquelas portas Todas capazes de utilizar Na plenitude desse áudio E isso eu considero um problema Um problema para a placa A Pro 2 replica esse exato erro A Pro 2 tem esse mesmo codec de áudio E ele não tem as portas traseiras Igual acontece na Pro normal Já na Pro S Esse erro aqui está completamente sanado Você tem um painel completo traseiro Capaz de aproveitar tudo o que tem de melhor Porta ótica, áudio 7.1 Está tudo presente ali Isso é muito bom A Pro S eu acredito que ela seja uma placa completíssima E a Pro 2 tem ainda um diferencial Que é o cancelamento ativo de ruído do microfone Isso ajuda bastante A Pro S também tem isso A Pro normal, pelo menos até onde eu li Não tem nada relacionado a isso Então já é uma pequena melhoria Um ganho pequeno Mas ainda assim é um ganho das demais placas Em relação à primeira E a segunda placa é lançada justamente para isso Ela é mais uma releitura Mas voltada para dar alguns ganhos em relação a quem adquiriu ela Essa questão do áudio é uma que fica muito claro isso Com a Pro S levando uma vantagem imensa sobre as outras duas Já sobre o codec de rede A Pro S tem um salto muito grande Porque as outras duas placas A Pro e a Pro 2 Elas apresentam um codec de 1 gigabit Uma porta de 1 gigabit Enquanto a Pro S tem uma de 2,5 gigabit Permitindo a você colocar internets mais rápidas Você ter uma velocidade de banda maior de internet Passando à frente No último campo que eu vou citar aqui nesse comparativo Que é a questão das conectividades Mais uma vez A Pro e a Pro 2 Elas são exatamente iguais Sim, elas são iguais Tudo que tem uma tem outra Três conectores para fãs Aqueles conectores USB Tudo é exatamente igual A placa Pro Então são exatamente iguais Não mudou nada No que diz respeito a isso aí E a Pro S Ela tem um ganho interessante Que ela adiciona um reader a mais Para a bomba de watercooler Que não tem nenhuma das duas anteriores E eu cheguei até a reclamar Desde o unboxing Que tinha pouca conectividade Eu fiz até um comparativo com a Steel Legend Eu vou deixar nesse cardzinho aqui do lado E é uma das coisas que a Steel Legend ganha Que ela tem muitas conexões Para fãs Muita porta para fãs Mesmo sendo uma placa B450M Que geralmente a gente não vê tantas Ela traz muita coisa E isso dava uma vantagem Nesse campo Sobre a B450M Pro A Pro 2 ela replicou esse mesmo erro E na Pro S Você já tem ali uma portinha a mais Mas isso é muito bom Outra coisa interessante da Pro S São os LEDs on board Que não tem em nenhuma das duas outras placas Mas a Pro S traz E é um LED que A gente não faz o uso direto dele no dia a dia Mas que ajuda Caso o seu computador não ligue Não dê vídeo por conta de alguma coisa Ele indica na hora no LED O porquê E isso te poupa tempo Além de poupar tempo Poupa esforço Porque você não vai precisar sair procurando Onde é que está o erro Testando isso, aquilo, aquilo, outro Está tudo ali nos LEDs Isso é uma funcionalidade inclusive De placas mais caras De B450 para cima Não é normal a gente ver isso Numa placa B450 Então por isso O conjunto da obra A Pro S é bastante melhor E temos aqui O grande calcanhar de Aquiles Que é a conexão 5V ARGB Que pelo menos No que me vem à mente A única placa que tem isso É a Steel Legend Das B450 E eu achei Que a Pro S Por ser uma placa tão completa Forse trazer E a Asus me comete o erro De não trazer É isso Basicamente eles trouxeram Duas placas novas Recentes Voltadas para tudo que é de mais novo E eles não colocaram O conector de iluminação Mais comum Hoje em dia Nos PCs de todo mundo A maioria das pessoas Que tem por exemplo Uma Pro Pro dessa aqui Tem uma peça de 5V E não conseguem conectar Diretamente na placa Porque não tem E mesmo se atualizar Para Pro 2 Ou para Pro S Não vão conseguir Eu acho isso Uma falha imensa Eu não sei se isso é feito Para que as pessoas Passem a comprar B550 Já que elas tem Esse tipo de conexão Não dá para saber o porquê Porque a Pro Essa placa que está aqui atrás É compreensível Porque na época Que ela foi lançada As placas desse segmento Não traziam Esse tipo de conexão E isso é totalmente Compreensível Que ela não venha Mas a Pro 2 E a Pro S Elas foram lançadas Bem depois Elas foram lançadas Bem recentemente Inclusive Então já são populares Os LEDs de 5V E não tem porquê Uma placa Tão boa como a Pro S Ou uma placa intermediária Como a Pro 2 Não terem Esse tipo de conexão É uma bola fora Muito grande da ASUS Então galera Resumindo tudo A Pro É aquilo que eu trouxe No review O review está nesse card Aqui Vocês podem dar uma olhada Nele E a Pro 2 Ela é basicamente Uma releitura Da Pro O único ganho real Que eu achei Na Pro 2 É o ganho de duas portas USB Porém Tem uma questão aqui Interessante Que é o preço A Pro 2 Ela custa quase a mesma coisa Que uma Pro S E ela é mais cara Do que a Pro Então vale a pena Você pagar isso tudo Para ganhar duas portas USB No seu computador Para mim Pelo menos Isso acaba não valendo E aqui a gente tem Logo do lado A Pro S Que em que pese Não tem o design Tão bonito Como das outras duas Aquele dissipador ali Que é um dissipador melhor Mas infelizmente Acabou ficando Um pouquinho mais feio Mas ele faz bonito Na hora de refrigerar o VRM Tem que olhar bem Para isso aí Mas é uma placa Do mesmo preço Da Pro 2 Que é capaz De desempenhar muito mais O ponto chave De uma placa mãe Que é o VRM Ela tem muito melhor É léguas melhor Né O que pese Não seja ruim Nem o da Pro Nem o da Pro 2 Mas o da Pro S Tá muito mais acima Tá muito mais à frente Conexão de rede Melhor Painel de áudio Em traseiro Que era para ter E tem na Pro S É uma placa Completíssima Que super vale o preço É basicamente Uma B550 Aquela placa Porém com um chipset B450 Que tem as suas limitações Infelizmente Mas Placa bem completa Gostei bastante Acho que vale bastante Por exemplo No AliExpress Ela tá saindo lá Para seus 600 620 reais Enquanto a Pro 2 Tá saindo por 600 610 reais Você dá 10 reais a mais Para poder ganhar tudo isso Para mim Super vale a pena Então galera Eu vou pedir para vocês Deixarem a opinião de vocês Aqui embaixo No comentário Se vocês concordam Com a minha visão Sobre essas 3 placas Eu trouxe aqui o comparativo Coloquei uma dose de opiniões Também aqui no meio E quero saber se vocês Concordam ou discordam Com essas opiniões Que eu trouxe Sobre as 3 placas E eu tô deixando aqui Também alguns vídeos Que vocês podem ver Relacionados com o tema Desse vídeo Que é a placa mãe E o comparativo foi esse Espero que vocês tenham curtido Deixa o like Para poder ajudar o canal Para o YouTube entender Que esse vídeo é bom Indicar para mais pessoas Eu vou ficando por aqui Obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo Obrigado a todo mundo Que se inscreveu no canal Para dar uma força E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima